Oh moça, desculpa, eu posso fazer uma pergunta a você? Pode. Tu responde mesmo? Uhum. Tá, assim, a pergunta é assim, é porque eu tô fazendo um curso de gramática, entendeu? Aí eu queria saber se o certo é te beijo ou me beija. Eu vou correndo te encontrar as avassas, vocês me ligam Oi meninas, licença, tudo bom? Posso falar com você? Rapidão? É, você gosta de vencer? Gosta? Que tal você vim ser feliz comigo então? Que louca! Boa noite, tudo bom? Fica aqui, pode ficar Posso falar com você? Como é seu nome? Tava te olhando dali E te achei linda Fiquei até nervoso Olha, tava te olhando dali E fiquei com uma vontade louca de beijar sua boca E nunca mais parar E aí, rola um beijo? Eu tô com saudade de ti Deixar louca De beijar sua boca E chamar de sapato Minha boca tá muito ressecada Será que você poderia ser minha manteiga de cacau? Pode ser sabor morango? Troquei de profissão O amor vira em ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão O moço Eu tô mal preocupada Porque eu não comprei ingresso Pra ver esse espetáculo Vem, 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 vem Oi, gatinha, sabia que você caiu do céu? Obrigada Pena que caiu de cara Vai ver que um dia Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar no acaso Toma conta Você é o Matheus do YouTube, não é? Você gosta de matemática? Mais ou menos Eu era bem bom no colégio Mais ou menos Minha professora falava que eu era médico Eu odeio, mas de você eu dou conta Vai que tá fenomenal Vai que tá fenomenal Ela é boa, né? Senta fácil Vai ser credo na moral Senta fácil Vai que tá fenomenal Moça, moça, toma You smoke weed? Nigga, please Não, não, não Daí, tritava? Pra quê? É Porque eu sou um conquistador barato, bebê Feijão, acho que é rara Me volta a boca cega Me volta a minha conversa Sabes que eu não preciso O que você tanto espera Tudo bem? Olá, tudo ótimo? Como você chama? Igor, e você? Gabriela Tá vendo esse... Na verdade eu vim só te dar um conselho Pra você tomar cuidado Com a onda do Mar Porque se ela não te pegar, eu pego Bora pro mar? Bora? Bora, vamos Bora, vamos